Após cinco dias de busca, o autor de uma agressão, a sua ex-companheira, ele se entregou à polícia. Vocês se recordam daquele caso que a gente falou aqui na semana passada? De um homem que agrediu a mulher, foi por volta de uma hora dessa, assim, no período da manhã. Um homem acabou agredindo sua ex-companheira, que não queria mais continuar com ele, espancou ela. Ela ficou toda machucada. Ontem, ele se entregou à polícia. A Day Oliveira, ela tem as informações pra gente sobre a entrega deste autor. Jonas Ferreira agrediu a ex-parceira no dia 25 de agosto. Segundo o boletim de ocorrência, ele invadiu a casa da ex-companheira na Vila dos Ferroviários pela manhã e agrediu a vítima violentamente. Jonas deixou a mulher com fratura no braço esquerdo e mandíbula, hematomas nos olhos, nariz, lesões nos lábios, além de ferimentos nas pernas. E depois fugiu. Cinco dias depois da agressão, decidiu se entregar. Jonas se apresentou aqui na Delegacia de Atendimento à Mulher por volta das nove e meia. Chegou aqui acompanhado de um advogado. E preferiu não se manifestar e nem mesmo prestar depoimento. Somente confessou a sua culpa. Ele não quis se manifestar de forma nenhuma. Foi muito rápido. Assim que soube que havia um mandado de prisão, ele já foi orientado pelo advogado a se manifestar somente em juízo. Inicialmente ele vai responder, a princípio, por uma lesão corporal de natureza grave, né? Pode chegar até cinco anos de prisão. Nós ainda precisamos conversar com a vítima formalmente, porque ela foi ouvida no hospital, ainda está debilitada, para ver se, além da lesão corporal, houve outros crimes pelos quais ele possa responder. Jonas foi conduzido para o presídio masculino, onde aguardará o julgamento em regime fechado. Porque a notícia de que não foi a primeira vez que ele agrediu essa vítima, que ela não tinha denunciado antes, e pela circunstância dos casos, o que a gente sabe é que ele pulou o muro da casa dela para agredi-la. Então ele oferecia real risco para a vítima, podendo acabar até mesmo num feminicídio. A vítima, que tem 31 anos, continua internada e se recupera das agressões causadas por Jonas. A delegada reforça a importância de pessoas vítimas de agressões procurar a polícia o quanto antes, para que possa ser evitado um possível feminicídio. A tendência é que o agressor repita esses atos, principalmente se a vítima não denuncia, e que seja cada vez mais violento. Porque quando ele se vê impune, a tendência é que ele volte a agredir cada vez mais intensamente. Por isso que nós sempre estimulamos as vítimas a procurar a polícia desde as primeiras agressões, mesmo que sejam só verbais.